Música Essa frase aí eu tenho desde 2014, cara É o que eu escrevi porque... Aqui ó, tá aqui no bloco de notas Dá pra ver ali a data? Não dá Ah, eu escrevi isso aqui dia 15 de novembro de 2014 E eu lembro que foi porque... Eu olhei pela janela de casa simplesmente Daí eu vi que tava um dia meio de chuva assim E tinha umas ondas, eu lembro Tinha onda Porque eu fui surfar e troquei uma ideia com meus amigos sobre essa frase até E daí eu fiquei pensando, cara Se as pessoas eram felizes com a chuva Se as pessoas eram felizes com o sol E que na verdade dependia de cada um Ter o seu dia feliz e ter sua alegria, né Então o mesmo céu que chove é o mesmo céu que faz sol Foi aí que eu comecei Farol Uma das músicas mais importantes pra mim Até porque até meu próprio irmão diz que poderia ser a minha autobiografia Porque ela fala as coisas que eu penso realmente, assim As coisas que eu tenho na cabeça O que eu acho do mundo O que eu acho das pessoas Ela se resume muito bem no que eu penso Eu acho que o mesmo céu que chove O mesmo céu que faz sol É uma frase muito boa Muito abrangente Tive um privilégio de ter recebido essa mensagem do além, né Não sei da onde, mas recebi Mas a frase que resume essa música pra mim é Abra um sorriso e faça alguém sorrir Hoje em dia a gente meio que esquece, a gente liga meio que no automático E vai vivendo a vida e vai trabalhando E vai, digo até por mim O cara vai tocando e vai fazendo as coisas E quer fazer as coisas da melhor maneira possível Da maneira mais rápida, da maneira que dê certo E às vezes a gente acaba esquecendo de sorrir Acaba esquecendo de agradecer Essa é uma das músicas que eu realmente considero a minha melhor música Com certeza Farol é a minha melhor música Até nos shows eu consigo perceber que eu posso tocar qualquer música Posso tocar uma música pra frente Posso tocar uma música que seja romântica, bonita Mas Farol é uma música que ela toca as pessoas Posso estar num show que seja um público totalmente desfavorável Posso estar num show que tá dando tudo errado Às vezes tecnicamente, sei lá, problema na casa Como aconteceu uma vez até no Rio Grande do Sul Falhou a energia da casa e eu puxei Farol no violão E foi assim que eu ganhei o público Então ela é uma música que me deu vários presentes na vida Além de ter recebido o presente de poder ter escrito ela no papel E ter criado ela O presente que Farol me dá é diário Todo dia eu recebo um presente por causa dessa música Então é com grande prazer que eu tô fazendo aqui esse documentário E falando pra você sobre essa música que é tão especial pra mim E você é o meu 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 E você é o meu